Que coisa, hein? E aconteceu de novo! Aham! Golpe! Aham! Estelionato! Aham! Isso mesmo! Pelo WhatsApp, Perdeu mais de dois mil reais. Não adianta, hein? Fala, 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 fala. Sempre acontece. Desta vez, lá em Paranaíba. Olá, Isaia. Olá a todos que acompanham o senhor de Próteis. O fato teria acontecido na última sexta-feira, dia 13. E de acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 12h50 a comunicante, mulher de 63 anos, informando que seu filho, o qual mora na Bélgica, utiliza de sua conta bancária aqui no Brasil. E naquela data teria sido vítima de estelionato após receber a mensagem de um amigo através do Instagram, onde lhe pedia a quantia de 2.500 reais, com a desculpa de que no prazo de 30 minutos lhe retornaria com um valor maior do que o depositado. Ocorre que a conta do aplicativo do amigo teria sido hackeada e estaria leplicando o golpe do Pix. O filho da comunicante, um homem de 43 anos, teria enviado o valor solicitado para a conta de uma mulher, o qual os dados da transferência pessoal já estão com a polícia. Ainda falando em estelionato, o homem foi preso em flagrante após aplicar o golpe do falso Pix em um estabelecimento comercial. O homem de 20 anos fez um pedido em uma loja de açaí, no valor de R$ 68,46, pagando via Pix. O comerciante percebeu que o Pix era falso e acionou a polícia. O autor foi preso em flagrante no momento da entrega do pedido, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Em entrevista, ele confessou à polícia que estava aplicando o golpe. De Paranaíba, Jean Martins.